Cruzar o olhar com ele ou com qualquer um dos que eu mostrei significa, irremediavelmente, uma passagem certa para o outro mundo. Há quanto tempo o seu filho está desaparecido? Nove meses. E na minha casa acontecem coisas estranhas, coisas relacionadas ao desaparecimento dele. E já não sei mais a quem pedir ajuda. Não é fácil. A senhora não vai encontrar um exorcista nas páginas amarelas. Tenho este pedaço de roupa do menino que o levou. A polícia disse que está morto há mais de 30 anos. Alguém está com o meu filho. Eu não sei o motivo, mas não vou ficar na minha casa esperando. Há uma pessoa nesse campo em que eu confio. Claro que eu estou falando instintivamente. A senhora aceitaria a visita de uma médium na sua casa? A senhora aceita não vai encontrar um exorcista nas páginas. A senhora aceita não vai encontrar um exorcista nas páginas. Obrigado.